Bíblia aberta, cartilha de oração Ó Senhor Deus, a Ti dirijo a minha oração Meu Deus, eu confio em Ti Eu vou repetir o versículo 1 e o versículo 2 Ó Senhor Deus, a Ti dirijo a minha oração Meu Deus, eu confio em Ti Salva-me Da vergonha da derrota Não deixes que os meus inimigos se alegrem com a minha desgraça Os que confiam em Ti não sofrerão a vergonha da derrota Mas serão derrotados os que sem motivos se revoltam contra Ti Versículo 4 Ó Senhor, ensina-me os Teus caminhos Peça isso, Filho Ó Senhor, ensina-me os Teus caminhos Deus, faz-me com que eu os conheça bem Ensina-me a viver de acordo com a Tua verdade Pois Tu és o meu Deus, o meu Salvador Eu sempre confio em Ti Ó Senhor, lembra de Tua bondade e do Teu amor que tens mostrado desde os tempos antigos Versículo 7 Esquece os pecados e os erros da minha mocidade Por causa do Teu amor Por causa do Teu amor e da Tua bondade Lembra de mim, ó meus Deus Senhor Esquece os pecados, os erros, as faltas da minha mocidade Por causa do Teu amor Por causa da Tua bondade Lembra de mim, ó meu Deus Veja que Do versículo 1 ao versículo 7 É uma tomada de consciência E um colocar-se na presença de Deus com sinceridade Dizendo A Ti eu me dirijo, Senhor Sem máscara Padre, não tem essa palavra, mas Este é o ponto central Sem máscara Eu me escondo, Senhor Em Teu coração Em Tuas santas chagas E peço, Senhor Toma-me Eu confio em Ti Ensina-me os Teus caminhos Como é importante ter sempre isso em mente, Senhor Me ensina Teus caminhos Às vezes nós achamos É por aqui É por aqui Tem que ser por aqui E o Senhor em nossa consciência dizendo Tolo Não é este o meu caminho Este é o Teu Este é o Teu caminho do erro Do pecado Em direita Em direita Faça a sua conversão Olha a palavra Você é motorista Conversão obrigatória À direita Às vezes Deus faz isso E a gente vai para a esquerda Faça isso numa autopista Faça isso numa BR Se a placa diz Obrigatória À direita Vá para a esquerda Acidente e morte Na vida Também é assim Eu vou para o intervalo E volto Rezando mais de um pouco O Salmo 25 Volte comigo Mais alguns versículos Nos deparamos O Senhor é justo E bom O Senhor É justo E bom Por isso mostra aos pecadores O caminho que devem seguir Deus Guia os humildes Deus guia os humildes No caminho certo E lhes ensina Sua bondade Ele É fiel com o amor Guia todos os que são fiéis A sua aliança E obedece seus mandamentos Versículo 11 Versículo 11 Escute este texto Para fechar esta primeira parte Do Salmo 25 Ó Senhor Deus Cumpre a tua promessa É um apelo É invocativo Ó Senhor Deus Cumpre a tua promessa Perdoa os meus pecados Porque são muitos Tende piedade Tende piedade Porque eu sou tão pecador Porque eu sou tão pecador E eu sei Senhor Que é por teu amor É por teu amor É por tua bondade Que o fazes Eu sei Senhor Piedade de mim Ó meu Senhor Tende piedade de mim Senhor Porque sou um pecador Tende piedade de mim Senhor Porque sou um pecador Porque sou um pecador Este É o Salmo 25 A primeira parte Deste Salmo Que acabamos de rezar Na nossa leitura orante A léxio divina de hoje Amém A léxio divina de hoje A léxio divina de hoje Amém Música Amém.